Oi, irmãs! Tudo bem com vocês, manas? No vídeo de hoje, como viram no título, é comprinhas da semana. Eu espero muito que vocês gostem. Roda a vinheta e bora ver tudo que eu comprei nessa semana. Puh, puh, pega, pega, puh, puh, pega, puh, puh, pega, pega, puh, pega, pega, puh. Ficou só o braço. Puh, puh, pega, pega, puh. Rô, rô, pega, pega, rô, rô, pega, pega. Eu vou começar mostrando os itens do meu skincare premium, entendeu? De garota, que eu mostrei no último vlog que eu postei aqui no canal. Mas como foi comprinhas dessa semana, eu vou colocar aqui nesse vídeo também. Eu falei pra vocês que esses produtos de skincare sempre foi o meu sonho de garota, querida, de garota. Aí, graças a Deus, eu consegui comprar esses produtos que eu sempre idealizei na minha vida. Primeiro foi o Mineral 89 da Vichy, que eu tô simplesmente apaixonada, já tô usando. Tô focando em usar mais à noite, né? Porque eu já tenho uns produtinhos do meu skincare diurno, que eu amo e não abro mão. E aí, esse Mineral 89 sempre foi o meu sonho. Sempre, gente. Vocês têm, já testaram, já usaram os produtos que eu mostrar aqui no vídeo, caso vocês tenham ou já tenham testado? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. E também vamos fazendo a lei da atração. Eu sempre assisti os vídeos das blogueiras, delas mostrando as coisas que elas tinham. E sempre foi o meu sonho de ter. E eu ficava idealizando que na minha vida, um dia, eu iria conquistar. E assim, a nossa lei da atração, o poder da nossa mente é inacreditável, minha filha. Comprei também o Cicaplast, que eu também tô apaixonada, gente. Que balme, hidratante, maravilhoso. É o Cicaplast, assim, vale a pena cada centavo investido no Cicaplast de verdade. E aí, ó, eu tô usando essa duplinha aqui à noite pra poder hidratar o rosto. E eu tô apaixonada. A pele fica assim, de neném. Vale a pena cada centavo, de fato, investido nesses produtos. Protetor solar, esse aqui da La Roche-Posay. FPS 50, o anti-oleosidade. Eu tô gostando bastante dele. Porém, ele não consegue vencer. Eu ainda não encontrei nenhum protetor solar que bate de frente com esse meu queridinho aqui. Que é o da Neutrodina, de pele oleosa. FPS 70. Eu paguei R$46,00 nele. Nesse aqui, eu acho que eu paguei R$80,00 e pouco. E esse aqui dá uma coça no La Roche-Posay. Então, assim, que é a indicação de um protetor solar com FPS muito bom, né? Esse aqui, FPS 70, que seja sequinho, matizinho, faça o controle da oleosidade. Neutrodina. Sério, ele é divino, perfeito. Outro produto que eu também sempre via nas prateleiras da farmácia. E via as blogueiras que eu acompanhava tirando a maquiagem com esse produto. É esse daqui da Biore, que é o Makeup Remover. Ah, sei lá. Eu lassei falar inglês. Esse daqui é um Cleanse Oil pra poder retirar a maquiagem. Ele simplesmente derrete toda a maquiagem com muita facilidade. Quando você joga água, a pele fica sequinha, sequinha. Não fica oleosa. E tira todo tipo de make. Até aquelas à prova d'água. Super resistente. Ele é maravilhoso. E essas foram as minhas comprinhas da farmácia. Nossa queridinha We Pink, a marca da Virginia. Que eu sou tão viciada. Misericórdia. Esse pedido aqui foi do kit de skincare que eu comprei da Virginia. Porque o meu produto de olheira acabou. Aí ela lançou uma promoção. Vou deixar o preço aí na tela pra vocês quanto que eu paguei. Esse daqui é o Ice Care. Vocês sempre me perguntam quando eu uso. É aquele produtinho que eu uso na olheira pra poder clarear. Se você usar duas vezes ao dia certinho, você vai ver muita diferença na sua olheira. Também ajuda nas linhas finas. Ele é divino. E aí veio todo o resto do kit de skincare. Esse daqui, eu estava doida por ele. É o My Skin, que ele é uma espuma facial de limpeza com efeito peeling. É indicado você usar um dia sim, um dia não. Esse aqui eu tenho muita curiosidade. Porque as pessoas falam muito bem. Vocês já testaram essa espuma facial de limpeza da Virginia? O My Skin tem o efeito peeling. Faz uma renovação celular na pele. E por isso, você não pode usar todos os dias. E nem duas vezes ao dia, sabe? É um dia sim, um dia não. Serum 10 e 1. Esse daqui eu já tenho. Eu gosto, assim, bastante do Serum 10 e 1 da Virginia. Eu sinto que ele deixa a pele bem hidratada, macia. Ele tem vários ativos na composição. E agora tá na embalagem nova. Ai, quase caiu. Tá nessa embalagem nova. Olha que linda a embalagem nova. Tô apaixonada. Então, ele é mais um Serum hidratante mesmo. Que tem 10 funções em um único produto. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu trago o skincare completo. Só com produtos da Virginia, né? Eu tenho a máscara também de argila rosa dela. E aí ficaria muito legal um vídeo completo de skincare com a Virginia. Se vocês quiserem. Com a Virginia não, né, minha filha? Com os produtos da Virginia. Esse daqui é o Serum Noturno. Que é o hidratante facial noturno. Que tem peptídeos de ouro. Esse aqui eu não tinha não, tá? Olha que gracinha. Esse daqui é pra você aplicar à noite. E o 10 e 1 pra você aplicar de dia. Tem também o Ice Care, que eu amo. Já é o meu segundo dele. O que eu mais amo nele é o aplicador. Ele tem um aplicador geladinho. Que se você usar duas vezes ao dia, você vai sentir essa diferença no clareamento das suas doleiras. Se você usar uma vez ao dia, vai ajudar na hidratação. Aqui na região dos olhos e também na prevenção de rugas, linhas finas. Olha isso, gente. Que lindo. E aí ele tem essa ponteira aqui, que ela é super, super geladinha. Eu amo. Esse produto aqui tá super aprovado. Tanto que eu tô comprando pela segunda vez. Ele é muito top. Nesse kit também veio o booster. Que eu já tenho também. Eu amo. Esse booster dela é o óleo capilar. Ele parece um perfume capilar em óleo. Ele é muito cheiroso. E o cheiro fixa muito, muito mesmo. Agora a Virgínia tá começando a colocar a maioria dos produtos dela tudo em embalagem de vidro. Que fica super chique. Eu acho lindas as embalagens da Virgínia. Juro, gente. Olha a beleza desse óleo. Aí ele é assim, ó. Você vai e aperta aqui e sai no conta-gotas. Esse aqui é o que eu já tenho. Aí agora um reserva de vidrinho, ó. E veio também o e-drop. Que é uma máscara de cílios e preenchimento de sobrancelha. Essa daqui é a preta. Eu tenho a rosa, que é a incolor. E eu gosto muito do e-drop. Nunca usei certinho pra comprovar se de fato ajuda a preencher a sobrancelha. Se ajuda a crescer os cílios. Mas é um produtinho assim que vale a pena você ter em casa. Porque eu sinto que faz um tratamento bacana. Vocês pediram pra eu testar a nova base da Mari Maria. Na verdade é a Cover Up. Só que na nova formulação. E agora a laranjinha. Comprei essa na Shopee. Vou deixar o link pra vocês da Shopee na descrição. Pra quem quiser comprar. Olha que linda que é essa base. A minha cor dela é a Beige Médio. Ela é uma base com aplicador de corretivo. Então, olha isso. Nossa. Perfeita. E parece que mudou a formulação. Eu gostava bastante da outra. Quero gravar um vídeo testando essa daqui. Pra poder ver se eu gosto. Que vocês falaram. Vi, testa a Cover Up nova. Tá aqui Cover Up não, gente. Velvet Skin. Da onde eu tirei Cover Up? Me desculpa. Olha o que temos aqui. Gold Spell Cosmetics. Eu amo muito. Eu compro sempre nas promoções assim. Que eu posso comprar. Eu compro pra fazer o meu estoque. E uma promoção que eu nunca perco. É do tônico. Mais as Ever Capsulas, né? Que é o tônico que eu uso no meu cabelo. E o suplemento capilar que eu e a minha mãe toma, né? Esse pote vem 30 cápsulas. E você toma uma por dia. Ou seja, um pote é um tratamento de um mês. E aqui em casa eu tomo eu e minha mãe. Ou seja, todo mês são dois potes que vai. Então promoção de Ever Capsula eu tenho que comprar. Porque senão eu fico sem. Vocês já fazem parte do meu grupo de promoções no WhatsApp? Todo dia tem ofertas do dia. E toda semana tem combos promocionais com vários produtos. É onde todo mundo aproveita. Então entra lá. Vou deixar o link pra vocês na descrição e nos comentários. Até porque tá tendo muita falsificação dos produtos da Gold. Vendendo na Shopee, no Mercado Livre, na Shem. Até criando contas fakes no Instagram. E fazendo promoções assim absurdas. Que tá na cara que é golpe. Mas infelizmente as pessoas vão naquela onda do barato. Mas muitas das vezes o barato sai caro. Então é melhor você comprar num lugar confiável. Eu comprei também o Condor da promoção da Fioterapia. Veio a Progressiva, que eu uso no meu cabelo. Veio também os lançamentos caseirinho de mel. Caseirinho de rícino. Que é uma máscara de hidratação profissional para todos os tipos de cabelo. E uma máscara de nutrição profissional também para todos os tipos de cabelo. Milagrosa pós-química. Que é um tratamento de restauração pós-química. Que ele ajuda em todos os danos causados pelas químicas. Acid Gold. Que é pra poder reequilibrar o pH daquele cabelo. Que tá muito poroso. Ressecado demais. Ele reequilibra as células cutículas do cabelo. E o cabelo volta a ter vida, né? E o shampoo purificante. Que é um shampoo anti-resíduo pré-fioterapia. Para quem não sabe, eu trabalho divulgando as promoções da empresa. Então, se eu quiser os meus estoques de produtos, eu também tenho que comprar, tá? Gente, não tem essa regalia de... Ai, os produtos que a Vitória tem é a marca que envia. Não, a Vitória também compra nas promoções. É porque vale muito mais a pena. Compensa demais. Então, entra no meu grupo de promoções. Olha o que eu comprei. Lara Jucá, minhas filhas. Essa marca, eu simplesmente sou apaixonada nos biquinis da Lara Jucá. É os melhores biquinis. Vale a pena o investimento. Porque assim, eu sempre fui acostumada a pagar 30 reais no conjunto. A parte de cima e a parte de baixo naquele biquini preto de marquinha. Porém, eu comecei a pagar, tipo, 80 reais só na parte de cima por conta da Lara Jucá. Ela lançou essa nova coleção. Esse daqui é o Rosa Kit, que é a parte de baixo. Olha que lindo esse biquini. Meu Deus, gente. Olha que perfeito. Isso aqui pra marquinha queima muito. O material do biquini dela é perfeito. Eu já tenho três deles. O design do biquini dela, pequenininha assim nos seios. A alça super fina. Fica aquela marquinha fininha. Linda demais. Comprei essa nova coleção, que é o Rosa Kit. Esse tom de rosa. Perfeito demais. Já tô ansiosa pra conteúdos. Pegando o sol na laje. Com esse biquini maravilhoso. Aí todos eles vêm nesse saquinho maravilhoso. Agora, minha paixão. Dois sonhos realizados, que são de perfumes importados. E vocês sabem que eu sou a louca do perfume. Só que eu não tenho muitos perfumes importados, né? E aí agora, eu tô dando um foco de começar a juntar dinheiro pra comprar os perfumes importados. Porque eu tenho muito perfume nacional, Boticário, Dora, por conta de conteúdo. Eu gravo muito conteúdo. Viralizo lá no Instagram. Vocês amam. E aí eu tô sempre comprando perfumes nacionais. Sendo que a Vitorinha, desde pequenininha, sempre teve o sonho também de ter sua coleção de perfumes importados. Então agora, tô começando a dar prioridade a isso. A Vitória pequenininha tem os olhos brilhando de alegria nesse momento. Olha que lindo, gente. Vocês não estão preparadas, não, minhas filhas? Olha isso, deixa eu virar. Eu comprei a edição limitada do Scandal, de 2020, de Natal, tá? É 2020 mesmo. Olha isso, é um globo de Natal, gente. Olha isso. Cheio de glitter, minha filha. Que preciosidade é esse perfume, gente. Que preciosidade. Ele abre assim, você virou, sai o globo. Aí tem esse acrílicozinho pra manter o perfume firme. E ele é o Scandal. Ele tem uma fragrância bem parecida com o Scandal tradicional. Ele é bem melado. Tem notas de mel, de cera de abelha, notas de caramelo. Patioli bem presente. É assim, um perfume doce, intenso, noturno, bem melado. Sexy, sensual. Pra aquela mulher que gosta de usar um perfume bem forte, intenso. No quesito doce, melado. Sabe? Com notas presentes, assim, de mel. Eu tô apaixonada. Ele foi um achadinho. Eu postei lá no meu Instagram o vídeo dele, primeiramente. Se você não me segue no Instagram, lá no TikTok, você tá perdendo conteúdos exclusivos. Viu, minha filha? Eu comprei no Mercado Livre. Por quê? Como eu falei pra vocês, ele é uma edição limitada de 2020. Simplesmente é uma joia. É uma preciosidade. E você não encontra mais praticamente em lugar nenhum. E aí eu fui procurar no Mercado Livre porque sempre tem uns achadinhos lá. Sendo que você corre o risco de comprar um produto falsificado, né? Sendo que eu achei uma loja que só tinha dois perfumes desse. E aí eu pesquisei vários produtos da loja, avaliações. Eu fiquei um tempo pesquisando. Foi muito positivo, sabe? A minha pesquisa. E aí eu resolvi comprar. Dei um tiro no escuro. E graças a Deus, deu o original. Chegou certinho. E tá esgotado. Não tem nem mais aonde eu indicar pra vocês aonde eu comprei. Porque como eu falei, foi de 2020. Isso aqui não é mais fabricado. E o bom de perfume, gente, é porque não existe data de validade. Aqui no Brasil, todos os produtos precisam de data de validade. Porém, não significa que todos os produtos, quando passa dessa data, não tá prestando mais. E perfume é isso. Perfume é igual vinho. Quanto mais o tempo passa, parece que mais ele fixa. Todos que eu tenho. Eu tenho uns perfumes aqui de muitos anos. E eles continuam fixando e exalando muito. Então, por isso que eu comprei. Isso aqui é a coisa mais linda. O perfume mais lindo do mundo. Sério. Fala a verdade. Comprei o perfume da Oriêntica. Não sei se é assim que pronuncia. Que é o perfume árabe mais vendido aqui do Brasil. Eu comprei a fragrância de 80ml na mesma loja que eu comprei esse perfume aqui. Ou seja, eu dei dois tiros no escuro. Eu vou deixar pra vocês o link dessa loja pra quem quiser comprar. O Royal Amber. Não sei se é assim que pronuncia. Ele é um ambar baunilha. Então, ele é aquele perfume adocicado. Mas, assim, muito gostoso. Ele tem uma baunilha muito gostosa. Sim, muito gostosa mesmo. Que baunilha perfeita. Fixação e projeção dos dois. Eu já testei. Já fui até pra academia com esses aqui pra poder testar. Exalam muito. Fixam muito. Assim, mais de 12 horas. Eu tô apaixonada. Olha que lindo. Stanley. Stanley. Não sei se é assim que fala. Eu comprei esse copo aqui, que é o Quincher. Tumblr. Hum, ele é Tumblr. Bem menina, Tumblr Girl. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Agora eu vou beber água. Nem que vocês venham aqui na minha casa jogar esse copo na minha cabeça. Mas eu vou beber água, tá? Já reparei que eu tenho facilidade em beber muita água com canudo. E aí, eu sou apaixonada na garrafa da Farm, por exemplo. Que tem aquela coisa de medir. Aquela coisa de manter a temperatura. E aí, eu falei, vou comprar esse copo. Olha que lindo. Esse daqui é o edição limitada, o rosa. Muito perfeito. Então, ele mantém a temperatura da água, acho que até 24 horas gelado. E 12 horas quente, não sei. E vem um canudinho. E aí, ó. Já bebi a beça. Inclusive, hoje eu já bebi 3 litros e 400 ml de água. Ou seja, eu tô investindo muito na minha saúde. Que a gente precisa beber água. E precisa buscar o melhor método. Porque existem métodos melhores pra você conseguir beber mais água durante o dia, sabe? Uma garrafinha. Ou um copão, entendeu? E aí, eu peguei esse daqui que tem um canudo. Estão ali, bonitinho, estilosinho. Com a garotinha. Ah, eu tô apaixonada. Por último, mas não menos importante, nunca. Quem me segue lá no meu Instagram viu que eu ganhei Pandora. Gucci, Prada, Fendi, Pandora. Eu ganhei Pandora de presente de 6 anos de namoro. O meu noivo comprou pra mim o bracelete da Pandora. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu sempre tive o sonho de ter esse bracelete. Meu Deus do céu. Olha que lindo. Ele comprou o bracelete. E o bracelete já veio... O que ele comprou, né? Dois berloques. Deixa eu mostrar, assim, o fundinho preto. Que fica melhor. Esse daqui é o modelinho tradicional mesmo, do bracelete da Pandora. Eu tô apaixonada. Tava no meu braço. Eu tirei aqui pra colocar na caixinha. Só pra ficar mais bonitinho pra vocês. Mas já tô usando muito. Comprou também o anel solitário. Meu coração cravejado. Não sei se é assim que fala, não. Eu esqueci o nome dele que fala. Esse daqui, gente. Olha que lindo, meu Deus. Sério, olha os detalhes desse anel, minha filha. Que perfeição. Eu tava doida nesse anel. Olha que lindo. O vendedor deu pra ele ainda dois porta-joias da Pandora. Eu não sabia que era de tanta qualidade assim. Olha que lindo. Ó. É de muita qualidade, gente. Surreal. Aí você abre assim. Ó. Mostrando. Gente, porque eu nunca vi ninguém mostrando detalhadamente esses negócios. Então, eu tô mostrando pra vocês. Olha aqui. Aqui você guarda os cordões. Tem o... Tipo um negocinho. Esqueci o nome. Aqui tu puxa. E ele é um... Espelho. Ó aquele ondo pra você se ver. Bonita pra caramba. Tem essa parte pra você guardar as suas bijus. Do jeito que você quiser. Tem isso aqui pra você guardar a sua moedinha. E aqui ainda abre. Pra você guardar mais coisas. Eu não sabia, por exemplo, que isso aqui puxava e saía. Eu não sabia que vinha essa bolsinha. E também não sabia que vinha um espelho. Pra mim, o porta-joia da Pandora era só isso aqui. Tá vendo como é bom você seguir uma blogueira real, que mostra tudo detalhadamente? Porque o povo que é acostumada a comprar essas coisas, não fica mostrando os detalhes pra nós que nunca comprou. Entendeu? Aí eu nunca tinha comprado um negócio desse. Que no caso, a partir de uma meta, né, que você gasta na Pandora, você ganha um porta-joia de brinde. Esse porta-joia não é a venda. Ele é de brinde mesmo. E aí eu acho que por ser de brinde, esse povo que é acostumada a sempre comprar, nunca mostrou. Gente, mostra. Porque quem não tem Pandora quer saber como que funciona. Sempre foi meu sonho. Tá doido? É o antigo. Olha que lindo, gente. Ó, eu coloquei. Ai, meu Deus. Eu nunca tive essas coisas. Então, amigas. Esse foi o vídeo de comprinhas dessa semana. Toda honra e glória a Deus sempre. Eu sempre sou muito, muito grata a Deus. Deus sabe muito disso. Eu acho que é por isso que ele tá abençoando cada vez mais o meu trabalho. Porque a gente precisa honrar as coisas de Deus no pouco. Honrar a nossa trajetória também. Quando a gente tá no pouco, dá valor às coisas. E assim, aos poucos, Deus vai abençoando a nossa caminhada. E a gente vai progredindo. Então, hoje em dia, tudo que eu vivo, de eu conseguir comprar as coisinhas que eu quero, parcelado ou não, minha filha, é nossa. É nossa conquista. Então, sou muito feliz e grata a Deus a vocês por me acompanharem. Por todo carinho. Deixa bastante like no vídeo. Se inscreva-se no canal que estamos rumo a 250 mil inscritos. Um beijo. Amo vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.